Bom, bem, bom, bem, bom, bem. Ir desta para melhor, Vans ir em frente, ir desta para melhor, Mas com toda a agenda, Ir desta para melhor, num lugar diferente, Ir desta para melhor... Viste? Mas o que é que me batem assim novamente? Não, tu não te fizeste bem. Mas isto é para sincronizar o som e as câmeras. Está tudo sincronizado. Depois desta palma... Acho que foi perfeito. Bem-vindo a desta para melhor. Muito obrigado. Francisco Giraldos. O Krom, que é meu vizinho. E meu amigo. E depois, ao início, é as mais coisas, não é? É jogador de futebol. Já jogaste no Sporting, formaste no Sporting. Já falaste um bocadinho disso. Agora jogas no Estrilo. Já jogaste na Alemanha. Já jogaste na Grécia, onde eu te visitei. Claro. E tens uma cena que é... Quando é que paras com essa tanga de andares a fingir às pessoas que és inteligente e lês livros? Não chegas para essa farsa? Pois. Enquanto me convidarem para os teus podcasts... Está tudo bem. Mas faz isso. Acho que agora fora de tudo é muito fixe. E estávamos aqui a falar em off a cena do clube de leitura e não sei o quê. Acho que ainda estávamos no Rio Ave. Estava no Rio Ave, sim. O que é que fizeste? Explica lá o que é que fizeste. Quem organiza o Plano Nacional de Leitura abordou o Rio Ave para ver se criava uma parceria com o objetivo de promover a leitura de pessoal mais jovem. Quando digo mais jovem digo, sei lá, dos 10 aos 14, que me seguem e que veem muito futebol e tentar conjugar as duas coisas. E por isso surgiu o projeto das leituras do Francisco, que foi bastante bem recebido. Muito bem organizado tanto pela organização do Plano como também do Rio Ave, que é um clube que incentiva muito estas questões mais sociais. E tanto que resultou bem que agora, como estava a dizer há bocado, o manual do 7º ou 8º ano deste ano faz uma menção grande a isso. Tem duas páginas lá sobre. E por isso foi uma coisa bem conseguida. E que achas que é bem importante? Qual é o grau de importância que tem para os jovens lerem? E como é que foi para ti quando é que começaste a ler muito? Foi desde sempre, por exemplo? Sim, foi uma coisa bastante natural. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e isso leva a esta bola de neve. Comecei a ler muitas coisas sobre animais, mesmo quando era bastante... O que aprendeste sobre animais? Eu adorava conhecer as espécies. Sei lá, estou falando quando tinha 5, 6, 7 anos. Tinha um livro em que todas as noites tinha que fazer um resumo de um animal específico a meu gosto para os meus pais. E isso foi... Lá está, foi uma coisa que aconteceu naturalmente e que hoje dou imenso valor porque acho que me acrescenta bastante do ponto de vista pessoal porque sinto-me uma pessoa muito mais, acima de tudo, consciente com aquilo que me rodeia. E achas importante esse impacto que podes ter nos jovens e participar nessas iniciativas, etc? Sim, porque... E sentes mesmo que tens influência? Isso está a ter impacto? É assim de medir às vezes. Se eu conseguir... Sei lá... Se eu conseguir apenas uma pessoa, já está mais do que conseguido. Hoje nós... É tão difícil estarmos parados, concentrados em fazer uma tarefa simples em que não tínhamos diversos estímulos o telefone a apitar, a piscar com uma notificação daqui e dali. Acho que é cada vez mais difícil uma pessoa concentrar-se a ler porque é completamente contrária àquilo que são os estímulos que nós temos. E lá está. Por isso, se eu conseguir pôr alguém a ler ou ler o livro X, que eu acho que é interessante... Acho que este efeito de bala-neve que eu falava... As pessoas podem... Quem tiver interesse pode apanhá-lo e não sei descobrir os livros por si, que eu acho que mais do que estar a recomendar... Olha, leiam este livro ou leiam aquilo. Às vezes vai estar a ser um empurrão. Sim, é só mesmo aquilo que às vezes é preciso e que se calhar as pessoas nem sabiam que gostavam de ler. Lucas tinha muitos mitos que autor X era uma seca, que há muito essa... Sim, também há muito isso de ler uma seca, etc. Mas eu percebo que pensem assim. Não temos que toda a gente... Nem toda a gente tem que adorar ler. Não, pelo contrário, muitas fontes de informação. E a gente pode adorar ler um livro por ano e... Sim, sim, há vontade. E depois também há aqui uma coisa, uma coisa que acho que é importante desmistificar, que é que não é por lermos muito que nos faz automáticamente inteligentes e cultos. Não, não há aqui nenhum elitismo em relação a quem lê, obviamente. Há inúmeras fontes de informação. Claro. Eu apenas acho, em diversas fases da vida, sei lá, quando você é jovem, acho que o estímulo que a leitura te dá é totalmente diferente de qualquer outro que exista, porque a leitura, aquilo que tu estás a ler, não vai ser o mesmo que eu estou a ler e que estou principalmente a imaginar. As imagens sou eu que as escribo. Enquanto se tu vires o mesmo filme do Harry Potter ao mesmo tempo que eu, as imagens são desproporcionadas. Com toda a gente. Agora, se nós conseguirmos ler os livros sem termos obviamente vistos os filmes, tu vais criar um universo completamente diferente do meu e acho que para a criatividade, para tudo o que envolve esse tipo de características, acho que é fundamental. E tu encontrarias um bocado o estereótipo, que também é um estereótipo e que pode ser muito injusto, que é dos jogadores que não lêem, ou que não se interessa por cultura, ou que não têm mais nenhum interesse para além de só jogar a bola e comprarem coisas caras quando chegam a esse patamar. É possível acabar mais esse estereótipo? Imagina, tu estás no futebol desde sempre. Como é que tem sido a tua vivência enquanto jogador? O pessoal interessa-se por mais coisas? Tu consegues estimular outros jogadores? Eu não tenho aqui nenhuma intenção de fazer aqui uma reprodução. Sim, não estás a evangelizar ninguém, não é? Sim. Eu faço as coisas que eu gosto porque eu gosto. Até hoje sempre tive essa possibilidade de eu editar aquilo que quero ou não quero fazer, ao nível de consumo de cultura, obviamente, porque fica a mal fazer isto, tu não podes fazer aquilo. Não foi bem aceito, sei lá, eu andar de metro, ou ler um livro... Aquela imagem de eu estar a ler... Imensos adeptos receberam isso de forma negativa porque criou-se uma narrativa de que ele estava a ler enquanto o jogo estava a acontecer. E são coisas impossíveis. Ninguém está no banco a ler, obviamente, mas só porque é uma coisa diferente, porque não houve crítica nenhuma ao Mateus que estava ao meu lado a ouvir música, porque a fotografia tem-nos os dois enquadrados. Sim, sim. A crítica era só para aquilo que é diferente. Obviamente que isso é a natureza humana, não é? O que é diferente, nós pomos logo o nosso olhar mais crítico e conservador, mas eu não vou alterar isso, obviamente. Claro. E, na verdade, é isto. Os jogadores são o que são e não... Sim, isso, obviamente. Eu nem pretendo sequer mudar ou fazer... Mudar no sentido de obrigar algum jogador ou devias mesmo... Acho que até nos balneários em que eu estive consomem coisas igualmente boas. Aprendi imenso com pessoas que nunca leram um livro na vida. Claro, é também era aí que eu ia chegar. Não é daí que... Acho que é só mais uma característica. Até indo por aí, qual é a importância de... Tu vens num meio privilegiado, como eu, e até seja por nossas características identitárias também, etc. Qual foi a importância do futebol para agora seres um gajo que eu considero também em desconstrução e a tentar assimilar o seu privilégio e a tentar fazer alguma coisa com isso? Qual foi a importância da... Eu acho que muitas das crenças que eu tenho e daquilo que defendo hoje vem maioritariamente de ter convivido com dois polos completamente opostos. em que não faltava nada a ninguém. Eu devia tudo. Sou um rapaz que cresceu no colégio privado. Sim. É o que é. Pai, gostei muito. Como é que era a vida no colégio? Não vamos dizer que é para não estarmos aqui, é? Não, não. Há cá problema nenhum. Ah, ok. Não queria dizer. Não há problema nenhum. Então andaste aonde? No colégio de Sagrado com o São Marinho. Epá, pois é o Chico. Epá. E gostei muito. Fui lá a jogar. Fui lá a jogar contra a equipa deles. Quando era de esporto escolar, sabes? Fui lá a jogar. Pois, eu ainda joguei. Joguei, ainda joguei. Mas... Era uma vida muito católica, obviamente, ao princípio, principalmente. Mas cresci bastante bem. Embora faltasse, obviamente, o outro lado do muro completamente. Porque o colégio tem pessoas todas da mesma esfera socioeconómica. Tudo gente bastante privilegiada. E o facto de eu ter convivido com pessoas que... E, pá, e tenho inúmeras histórias de jogadores que gostaram ao mais alto nível e outros que não passaram dali. Tenho inúmeras histórias de, pá, pobreza extrema, fome. E eu ter tido acesso a isso, consciente e vivido em primeira mão, Acordou-me, principalmente, para a consciência da questão social, de classes... Consciência... Houve algum momento em que... Alguma história que algum colega te contou que tenha sido alguma coisa de viragem? Foi sempre... Não, foi progressivo. E fui-me apercebendo que, realmente, está aqui qualquer coisa mal. Mas há coisas que não fazem sentido. E ter esta conversa com algumas pessoas com quem eu cresci e que nunca saíram desta bolha, que os acompanha, não é? É uma conversa difícil porque... Não é que seja... Não é que as pessoas sejam mal intencionadas ou... Só não têm o campo de visão, percebe? E isso é uma coisa que é difícil de se provocar. Mas porquê que há tanta resistência nessas pessoas e noutras? Em... sei lá... Em aceitar o... Em perceber o nosso privilégio... Há pessoas que ficam altamente melindradas se nós dissemos... Não, mas repara que nós, por sermos homens brancos, antrasexuais, temos muito mais... Temos muito menos barreiras na vida, que não somos discriminados, não somos assediados constantemente... E isso faz com que... Sim, porque eu acho que... Acho que é mesmo uma questão de vivência de... Nós encontrarmos alguém que... Porque se eu falar com uma pessoa igual a mim, que cresceu comigo e que está a trabalhar depois de ter estado na Católica, o diálogo não passa, não flui. Nós estamos na mesma energia. Agora, se for uma... Não posso dizer nomes, mas se for um gajo que cresceu comigo, que hoje trabalha nas obras que eu sei que há, se ele for explicar isto porque não conseguiu, porque era um rapaz da Guiné, isto, isto e aquilo e com o outro, se calhar as coisas começam a fazer sentido, do ponto de vista da narrativa, de tomada de consciência. Se for eu, estamos no mesmo nível. A questão é que a maior parte dessas pessoas que ficam altamente fragilizadas no seu ego quando alguém lhes aponta o nosso privilégio. Nem sei se tem a ver com... De onde é que vem o discurso. Eu acho que às vezes até poderia ser mais útil ou pelo menos mais fácil se fosse uma pessoa com as mesmas características que percebes. Eu falo de alguém que quer ouvir. Obviamente. Que há muita gente que não quer. Se alguém quiser tentar desconstruir-se... Ok, deixa-me ouvir. Deixa-me tentar perceber o que é isto. De eu ter tido privilégios por ser branco, por ter crescido em Alvalade... Deixa-me tentar perceber o que é isto. Pelos meus pais terem um gap económico muito diferente do resto. Se eu quiser perceber, se eu quiser... Sei lá... Ir ao cacém, apanhar o comboio às 5 da manhã... Se calhar consigo perceber porque o comboio é só... O que é que é a realidade de outras pessoas? É só pessoas negras apanhar... Há um livro muito interessante sobre isto que é As Invisíveis ou Os Invisíveis? Sobre empregadas domésticas. É de uma jornalista, Rita Carvalho, acho eu. Que fala sobre esta questão da meritocracia e principalmente foca-se muito na questão das empregadas domésticas. De onde vêm? O que fazem para conseguirem pôr comida na mesa? E eu acho que... Mas se elas trabalharem muito não conseguirem chegar a cargo de futebol, não é? Sim. É uma questão de... Não é só se trabalharem muito. Não é? Costuma ser assim. Não achas que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal? Funciona e faz falta. Eu acho que sim. Partimos todos no mesmo sítio e todos em frente. Estas pessoas só têm... Bater punho, como diziam outros antigamente. Exatamente. E hoje em dia... O problema dos portugueses é que são preguiçosos. Pois é que são pobres. São preguiçosos. Isso é uma mentalidade que o Malta Nórdica tem, não é? Sobre nós. Não trabalhamos. Malta Nórdica e não só. Pessoal da Holanda. Sim. E CEOs e líderes de partidos e não sei o quê. Também tem essa mentalidade engraçada. Já falamos um bocadinho mais disso, mas estávamos a falar de privilégio. Acho pertinente falarmos do racismo no futebol porque ainda está altamente presente, não é? E como é que foi essa dúvida descoberta no futebol? Agora eu sei que falo de saber que vim de títulos. Como é que foi quando criança? Como foi o povo de Sporting com que idade? Sete. Ah, era muito criança. Na saldura nem se cansa. Você sabia do que era racismo, não é? Não. Tirando episódios pontuais, é claro. Mas lá está, eu não convivia muito com pessoas negros, cianos. Antes de entrar para o Sporting, não havia essa realidade. E como é que foi perceber o racismo no futebol? Temos que separar aqui duas coisas, que é o futebol enquanto... Tendo que quando é que não é no teu apelo, não é? Nunca sofrestes natal. Sim, claro. Enquanto atleta, eu acho que o futebol é talvez dos meios menos racistas. Enquanto atleta que se quer profissionalizar, não é? Acho que é dos meios menos racistas. Porque literalmente ali, à partida, só vão olhar para as tuas qualidades técnicas, táticas do jogo e nada influenciará as tuas características mais físicas ao nível de pigmentação. Mas depois tens o lado que é transversal ao futebol, que é o lado do dia-a-dia, não é? Nós assistimos episódios de racismo que são sempre adeptos para com jogadores e nunca de estruturas de clubes que fazem essa diferenciação, não é? Sim, sim. E isso será sempre transversal. Esses episódios como o do Marega, sei lá, tanto o Montari e o Valotelli... Eu pessoalmente nunca vi num jogo isso acontecer, acho eu. Mas obviamente que é uma situação que... E falta mão pesada também, falta castigo. Pois, eu queria perguntar aquilo que aconteceu ao Marega, depois... Já não tenho bem a certeza, mas acho que o Guimarães foi punido com... Com o jogo à porta fechada. Com o jogo à porta fechada, mas que é nada, não é? Sim, que é nada e nem é só isso. Eu lembro-me perfeitamente da conferência de imprensa a seguir ao jogo, por exemplo, do Vitória. Dizer que o que eu vi foi o Marega a provocar os adeptos. Isto é passar um pano sobre uma questão que é altamente estrutural e que tem... Não vou dizer milenar, se calhar é milenar, não sei. Sim, claro que é. Mas é da sociedade e não é só do futebol, não é só... Claro, sim. Futebol é uma parte da sociedade. E eu acho que a estrutura dos clubes, as pessoas que lideram, têm um papel fundamental na educação dos seus clubes, dos adeptos dos seus clubes. E deviam ter mais responsabilidade quando fazem abordagens nestes temas. E achas que os clubes já fazem o suficiente ou não? Os clubes, por exemplo, acho que tomam iniciativas que às vezes podem ser interessantes e mesmo de inclusão de pessoas LGBT... Mas é sempre muito... Sim, pois é, é o que eu acho, é sempre um bocado de fogo de vista. Obviamente cabe aos clubes terem valores que se coadunem com os direitos humanos, com aquilo que temos vindo a falar. Mas acho que o trabalho tem de ser feito muito mais cedo, muito antes. Porque as pessoas vão, infelizmente... O futebol é um escape. As pessoas vão... Conseguem ser elas mesmas sem julgamento. Ou seja, explodem uma semana inteira de pesos e martírios e problemas pessoais. E vão para ali explodir. Se calhar nem querem dizer muitas das coisas que dizem. Mas temos que ver que o problema, para se resolver, tem que ser muito anterior a isso. O problema a resolver, se tens que ter manuais que falem de genocídio e não de descobrimentos, o problema é aí, não é? Claro, há aqui uma base... Nós sabemos... Só o facto de... Portugal é racista. Estrutamente racista. Mas se nós dissemos isto, precisamente, sei que vai haver gente aqui nos comentários já a dizer como é que é possível dizer isso. Não, por favor, não é racista. Há uma... Sei lá... Um sentimento de auto-preservarância, de defesa de Portugal. Porque isto é um silogismo básico que as pessoas fazem. Nós dizemos, Portugal é racista. Eu sou português, logo sou racista. E isto ainda está muito, muito enraizado, portanto, no futebol ou na sociedade no geral, que sim, que eu acho que tem que ir à base, e a base vem muito da educação dos livres, da escola, do conhecimento do outro, de ir à descoberta do outro, de perceber a beleza da diferença e não da humanidade. Sim, mas também muito da mistura, não é? De convívio com realidades diferentes. E isso não... Pá, pelo menos, naquilo que foi a minha realidade, e a realidade de milhares de crianças iguais a mim, não existe. Claro. Os jogadores, normalmente, falam muito pouco sobre tudo o que são estas questões, publicamente. Não há uma obrigação moral. Acho que as pessoas não querem falar sobre racismo ou homofobia ou qualquer outro problema político ou social, não têm a obrigação. Mas dado o peso que têm na sociedade, não poderia ser importante que houvesse mais gente a chegar-se à frente a falar destes assuntos? Já não têm interesse. Não é uma coisa que lhes toque pessoalmente, não é uma coisa que afeta a vida dos seus. Eu acredito que uma grande parte do percurso poderia ser encurtado se jogadores como os mais célebres do mundo tivessem uma voz ativa. No futebol não acontece muito, mas há desportes em que acontece o básquet. Também têm ali particularidades de ambientes muito fervorosos e, pá, em convulsões sociais grandes, que é o caso dos Estados Unidos, que vivem assim, dois lados barricados, assim complicados. Por isso também são mais, os próprios jogadores são mais interventivos nisso. Mas o futebol também, pá, peca pelo contrário. Pois é, pá, eu acho... O esporte também se calhar mais elitista. Quer dizer, o futebol não é elitista. O futebol é das massas. O povo se faz também. Acho que o pessoal chega a um determinado nível de... Mesmo que venha de um sítio desprivilegiado, com o ganhar tanto dinheiro, se chega a um sítio que... Pronto, está bem. Mesmo que haja racismo e coisas bastante violentas a acontecer no mundo. Sei lá, é só porque muitos jogadores facilmente aparecem a mostrar uma mala de Louis Vuitton e dificilmente aparecem a dizer... a ter uma posição realmente dura contra o racismo, contra a homofobia. Lá está, as pessoas não têm obrigação. Não estou aqui a dizer se a gente tem esta obrigação moral de fazer isto, mas eu acho que podia ser importante, porque se eles são tão ídolos e exemplos para tanta gente, em cima de tantas crianças, se calhar há pessoal já de 40, 50 anos, acho que toda a gente está a tentar aprender. Mas pronto, dando de barato... E já é mais difícil. Que se calhar pode ser mais difícil. Só eles são referência para tantas crianças, tal como acho mesmo fixe que tu sejas uma referência para putos para lerem. É isso. Se um miúdo por causa de ti começar a ler já é fixe. Se calhar, se falassem mais destas coisas, podia ser um contributo. Não vão resolver o mundo. Não vão resolver estes problemas. Podia ser um contributo. Sim, mas é um passo em frente, não é? No fundo. Vejo o Danilo. Por acaso, há bocado, ainda há bocado, a história se partilhou uma das coisas que falámos no episódio com a Locas, que é um massacre que aconteceu agora em Barroco, em Espanha. E pouco mais. Mas pronto, não tenho obrigação. E por isso acabam por desligar. E há uma coisa também. Os clubes não coíbem muito os jogadores de falar ou não? Sim, um bocadinho. Há uma maneira muito protetora dos clubes de defenderem não só o jogador, mas também a instituição. porque, obviamente, que a marca acontece nos clubes, quanto mais sobres, digamos, na qualidade dos clubes, mais difícil é ver esta facilidade em falar, porque os clubes têm patrocínios, têm uma identidade de valores a defender e deixar o jogador assim livre para ele dizer o que quiser, pois também não confio muito. Pode correr mal. Já disseste alguma coisa que te lixasse perante de um clube? Não, acho que não. Assim que eu me lembro, não. Também ponder sempre antes de falar e perceber o que é que... Fazer stories. Já nos tweets, pronto. Isso é mais. Agora também o Estrilo é um clube que me deixa à vontade. O Estrilo parece-me um clube fixe também nestas questões. Não, acho que tem sempre coisas de eventos, intervenções de... O Estrilo é um clube muito alinhado com aquilo que temos vindo a falar. Tem muitas campanhas de LGBT. Já dá anos, não é? Sim, sim. Há muito tempo. É um clube que gosta de marcar a diferença por este caminho. Também agora o modo este ano vai ser a reciclagem, a joga limpo, que é o modo do clube este ano. Por isso é um clube diferente do habitual. Sim. Porque às vezes o pessoal parece esquecer-se que os clubes nascem daí, não é? Até chegarem ao tamanho do Sporting. Sim, o clube é uma construção, não é? Nascem pequenos e são tal como os grupos recreativos e culturais e as bandas filharamónicas e uma data destas pequenas associações são importantes no nosso fortalecimento cultural, da nossa identidade. Portanto, mesmo quando crescem, estão um bocado ao serviço da sociedade, não é? Claro, sim. Estão a apostar um bocado a um serviço, meio recíproco, mas que é algo que é importante. Agora, o futebol. Eu adoro futebol. Jogo um bocado melhor do que tu. É difícil. Jogo mil vezes pior do que tu. Só joguei nas últimas divisões de todas, mas adoro jogar e adoro ver. Sei, não é? Há partes... Houve-me alturas... Quando já fiz um bocado as passos com isso, porque continuo a adorar a ver. Mas o futebol tem um monte de partes que comete bastante nojo dentro do campo. Sim. A corrupção... E até mais coisas. É essencialmente a corrupção. Pronto, seja cá em Portugal, mas mesmo ao nível internacional. Choca-me. Não só a corrupção e depois como nos atiram areia para a cara. Estou bastante chocado, ou meio indignado, sei lá, com o próximo mundial. Com o mundial. Queria saber como é que tu vês isto. Porque a mim acho que tem sido terrivelmente hipócrita ver como é que as marcas vão lá pôr milhões. como é que os discursos do presidente da FIFA continuam a ser inacreditáveis. Houve agora um representante do Qatar que, se não me engano, veio dizer que sim, se houver expressões é uma... Sim, sim. Se alguém tiver com a bandeira LGBT vai preso, que é uma sensibilidade proibida no Qatar. mais os gastos energéticos vai haver, mais a falta de direitos das mulheres, mais tudo. E a FIFA está, por exemplo, no mês de junho mudou o seu logo para o arco-íris. Man, estão a usar com quem? Sim, é aquela questão de pinkwashing. Mas os trabalhadores morreram quase 7 mil trabalhadores até agora a construir os estádios. Mas o problema é sempre o mesmo, o que movimenta, o que dá valor, o que... O objetivo final é o dinheiro e o dinheiro... Se tiver que passar por cima de tudo o que são direitos, tudo o que é mais importante, tudo o dinheiro passa por cima e as pessoas facilmente são corrompidas, não é? Pá, pois, mas sim. Mas pelo menos, sei lá, devíamos todos falar mais disto. Sei lá, não sei o que é que eu posso fazer. Vou deixar de ver o Mundial, mas se eu deixar de ver o Mundial, os jogos em casa, que diferença é que isso faz no mundo? Não faz a mínima diferença no mundo, é? Sim, é pá, isso é aquela questão do iPhone. Isso é aquela questão do iPhone. Ah, pois. Criticas o capitalismo e tens um iPhone. Pá, está bem. Nós queremos mudar o sistema enquanto vivemos nele. Claro. Para melhor. Mas não deixa de ser bastante frustrante, este Mundial em particular, todos os países têm os seus problemas. Quer dizer, o último foi na Rússia. E ainda não estava a invadir a Ucrânia, mas também é um país com regras homofóbicas, com leis homofóbicas, com super corruptos e com os oligarcas todos, etc. Sim, mas se não dá um passo... Vais fazer isso em escada. Não vai haver nenhum que se safa agora. É o absurdo disto tudo, não é? Não há muito a dizer. Não faz sentido. Nada faz sentido. Na vida, nada faz sentido. Bom, então... Se calhar ficamos por aqui porque estávamos em Mundial, Qatar, falta de direitos humanos e para o Francisco, nada faz sentido na vida. Basicamente. Foi um bocado isso. Teu existencialismo e esse do absurdo perante a vida que te fez escrever um livro de poesia. Também é um bocado absurdo um jogador poeta. Não. O que me fez escrever o livro foi para ele me salvar, basicamente. Defeito terapêutico? Foi. O Pocalfski diz que quando o poema não sai de ti como alguma coisa que te rasga o peito, não escrevas. e aquilo que aconteceu foi eu fui juntando coisas que escrevia num bloco de notas, poemas que retratam à minha maneira e que se calhar ninguém vai perceber, obviamente, porque fui eu que vivi as situações, mas que retratam aquilo que são angústias principalmente, dificuldades e nunca foi intenção de ser um livro. Hã? Que angústias é que tu tens, Francisco? É pá, cada um tem chuvas, não é? Cada um vive a chuvas à sua maneira e nunca foi intenção de ser um livro. Por isso é que eu acho que é uma coisa que tem algum valor, pelo menos para mim. Não me sentei, pá pá, vou de escrever um livro. E é bonito. Sinto... Sinto lá onde está. Não foi aquela cena, pá, vou me sentar aqui e vou... Hoje tenho que escrever dez poemas, pá, isso é impossível, não me saia nenhum. Por isso... Estavas a passar por uma determinada fase e tinhas coisas que tinhas de pôr no papel. E escreveste um livro. Queres escrever mais livros? Não. Não? Pá. Acabou-se. Só falta plantar a árvore. Já tens um filho? Não. Ah, falta uma filha. Esqueci-me da primeira. Que anda morrendo. Caraca, podia já ter... Pensar? Não tenho, não. Gostavas de ter filhos? Pá, acho que não. Não sei. Acho que não, diria que não. Neste momento, ao dia de hoje, não. É pá. Para quê, não é? Um gajo que acabou de dizer que nada na vida faz sentido, eu estava à espera que... Pá, sabes que às vezes os filhos... Satisfação pessoal... Satisfação pessoal... Pá, mas isso é uma cena muito egoísta de eu dizer. De eu pensar, pá, eu vou buscar um sentido e pôr uma pessoa aqui para ele, para me fazer sentido. Pá, acho isso muito a repuscar. E acho injusto. E preocupa-te perante o estado do mundo? Sim, em termos de criança aqui. Estrema direita. Porquê que eu vou meter uma coisa tão bonita numa coisa tão feia, não é? Achas-o muito feio, Francisco? O mundo aí sim é bonito, mas o problema é que nós existimos, não é? Tipo, aquela praga... Estás um pouco nihilista, não é? É pá, sou, não é? Sou. Tem que ser. Eu acho que é uma coisa... Acho que é uma consequência. Imagina, a maneira como tu vês a vida. Se tu fosses assim a jogar à bola, tu pegavas a bola, me marcavas autogolices do estádio. Era assim que eu te vejo como jogador. Não é? Porque é assim que tu vês a vida. O órbita pitava, tu... Pera, o pessoal saiu-me da frente. Ias para a autogolices, marcavas e o que é que isto foi? Doutores para o caralho. Ias-te embora. É assim que tu vês como... É pá. Felizmente o futebol safa-se. Estou ali. Vamos ganhar. Ali sabes que o caminho é para a frente. O caminho é para a frente. Que há esperança em ganhar. Exatamente. Que há esperança no resultado melhor. Vai ser diferente. Mas é bem engraçado. Porque... E há... Eu também já vi um monte de jogos de Deus. E és esse tipo de gajo. Tu estás a mandar o make-up e estás... Estou ali transformado. E estás ali. Pessoal, isto é para a frente. Isto é para ganhar. E estás a subir o jogo. E estás otimista. E esperançoso. E falta aí o árbitro. O árbitro. E refilas. E estás. Isto é injusto. Estou a viver aquilo. Agora... Sais do estádio. Pessoal, esta vida não vale a pena. Isto. Cancelem o mundo que eu não sou país. Vapá, é uma... Sei lá. Mas é engraçado. É engraçado. Nós somos de facto de várias coisas. Sim. Tu és feliz. Não quer dizer que não seres feliz fora do campo. Mas infelizes. És bem feliz de jogar a bola, não é? Sim. Futebol é uma coisa que... Por isso é que eu ainda jogo. Acima de tudo para mim o futebol é... Eu acordar e... Nem saber o que é trabalhar no fundo. Porque para mim é mesmo um gosto. E treinar e pós-jogos jogar. Então é uma sensação que não dá para descrever. Nesse sentido posso dizer também sou um privilegiado. Faça uma coisa que eu... Portanto, todas as regras e limitações que vocês têm que ter por causa de saúde, estar em forma, não sei o quê... São fáceis perante o que tu gostas de jogar a bola, não é? Sim. Há sempre aquele custo da oportunidade, não é? Não tive adolescência praticamente. Nunca fui festas de anos, saídas à noite. Festa, sei lá, jantares aqui e ali. Férias também sempre tive poucas. Ou quando tinha, os meus amigos nunca as tinham ainda. Porque era só mais tarde e eu começava os treinos. Mas pronto, acho que no fundo é uma questão de escolha e eu não mudava. Até porque se mudasse, eu tinha ido para a economia e gestão. É isso. Por isso, não é? Imagina. Imagina que agora estavas a dizer que o importante era fazer uma startup. Imagina que estavas a distribuir para frente. Não, não. Eu não ia chegar a esse ponto. Imagina que estavas aí no Twitter a dizer imposto errou, imposto errou. Imagina que eras desses psicopatas. Não, não. Eu não ia chegar a esse ponto e ia perceber o que é que estava a fazer. Ok, ok. Há sentido. Até porque há economistas e gestores que percebem que é importante pagar por vós. Não, não estou dizendo no sentido de, pá, estou hoje na Deloitte. Imagina. Trabalhar 12 horas por dia, a ser escravizado pelo teu CEO. E pá, eu estive... Mas cheguei a pensar, não, mas um dia de novo eu vou chegar. Não vale a pena trabalhar 12 horas por dia. Sim, tudo bem. Tenho, amigos, pá. Também conheci o imenso. Porra. 5 da manhã no escritório, ou 4 da manhã a sair. É verdade que calma. Esse mundo é trágico. Esse mundo é mesmo trágico. E, não falando de consultoras, porque realmente aquilo é uma tristeza. Os meus amigos que ainda estão lá saiam. Pessoal. Cancelam. A questão é depois... Eu percebo um bocadinho, não é? Calma. O que é que acontece hoje? Mas é... Vemos neste mundo capitalista que nos diz que nós valemos o que temos, não é? Portanto, as pessoas muitas vezes são aliciadas nesses sítios, a trabalhar montes de horas, porque no fim desses anos vão receber mais e vão ter um carro melhor, para depois comprar uma casa melhor, para depois... Aquela cenoura... É sempre a cenourinha à frente do burro. É sempre a cenourinha à frente do burro. Pronto. E depois têm burnout e têm depressões e têm não sei o quê. E se calhar nem sequer... Se calhar aos 90 anos dão uma trinquinha na cenoura e depois morrem. E pá, assim, não é? Pois... Está percebendo que se calhar isso não fez muito sentido. Ou fez. À partida não, mas... E como é que tu vês o teu futebol profissional? O que é que gostavas de fazer? Dar aulas de português? Não faço isso. Gostavas de ser treinador? Gostava. Ou gostavas de... Gostava muito. Treinar minutos. No futebol queres estar? Queres ficar, não é? Ou não necessariamente? Não sei. Quero ser... Pá, acho que tenho focação para ser treinador. Adoro o jogo. A questão de xadrez que o jogo tem, de estratégia que o jogo tem. O treino em si transfere a estratégia para o treino. E percebes que resulta num jogo contra equipas completamente diferentes e que tu não conheces. Pá, essa ideia... Isso... Pá, eu gosto imenso. Quero perceber se é mesmo isso que eu quero. Mas... Mas para já acho que é uma ideia que faz muito sentido. Agora sim, isso que eu vou fazer. Tá bem, calma. Tentei uns anos para jogar. Não gostavas de jogar até... Sim, mas para tirar o curso demora o seu tempo. São uns anos valentes. Que já começaste, não é? Sim. Por isso... É fixe o curso treino? Pá, os primeiros dois anos não. Primeiro tens que fazer um ano e depois um ano de estágio. É sempre um ano de curso, um ano de estágio, um ano de estágio. E os dois primeiros anos não saem muita coisa sem... Pá, sem grande utilidade para aquilo que eu quero. Para o que já sabes, não é? Pá, primeiros corvos. Ah, ok. Não é mesmo... Questões táticas, técnicas. É mesmo o básico, o básico. Se alguém se magou, o que é que tens de fazer? O que é que é importante, obviamente? Acha que o Jorge Jesus sabia fazer, por exemplo, reanimação boca-a-boca? Pá, acho que nem ele nem ninguém, no fundo. Um treinador, se eu for perguntar, sei lá. Se o meu treinador sabe fazer, pá, a partida não. O Jesus devia levar, caralho, pá. É pá, mas é bonito se imaginar. É bonito se imaginar a certeza. Então não sabemos o que é que vai ser o chico quando acabar. E é aqui outra parte. Já estamos mais ou menos a caminhar para o fim. Tenho que voltar aqui um bocadinho à política. Como é que te politizaste tanto? Porque tu também consegues ser vocal nas redes sociais. As pessoas sabem que és esquerda, sabem os valores que defendes. Como é que te politizaste e como é que és só informado? Porque também não dizes as coisas só da boca para fora. Mas realmente informar isso, sabe? Espero nunca cometer esse erro. Mas lá está. Foi uma consequência da leitura. Foi uma coisa que... No outro dia eu fui ver uma espécie de documentário do Álvaro Cunhal, ali ao São Jorge. Ele dizia uma coisa interessante que era... Eu fui à procura do partido antes de propriamente entrar no partido e crescer dentro dele. E é isso que me cabe que estou a fazer. Estou aqui à procura de convicções ou de ideias nas quais eu acredito. E essa procura está sempre relacionada com a leitura. E pronto, não foge disso. Sempre mais para a esquerda, obviamente. Porque são os valores em que eu acredito. Principalmente a questão da distribuição da riqueza é uma coisa que me preocupa bastante. Me preocupa, me interessa bastante. Porque há tão poucos que têm tanto e tantos que têm tão pouco. Acho que é a questão mais fundamental de percebermos como é que estas assimetrias se geram e como é que são combatidas. E preocupa-te que há tanta gente que acha isso normalíssimo e que esta deriva tão individualista e consumista e... É uma questão de olhar à volta. Eu acho que é preocupante vermos o estado a que isto chegou, não é? Não se perspectiva grande mudança. Percebemos que, ao nível da informação e lá estava a correção das assimetrias, os grandes grupos económicos dominam a comunicação. Por isso, mudar isto só com canais externos, revolução... Talvez, sim. Uma revolução começa em ti mesmo, não é? Por isso, se tu não fores capaz de criar esta percepção e esta consciência em ti, vais estar completamente dentro do sistema daquilo que querem que tu acredites. E, pá, é dificilmente... É inacreditável como é que, acreditando-se ou não, isto é, ou... Sente-se o mais oposto ou mais fiel às ideias. É inacreditável que... Tu tiras um curso de economia e estudão, e estavas a falar disso no outro dia com outra pessoa, ou mesmo no secundário contra os cursos de economia, não me dares Marx. Isto é... É do mais elementar e básico possível. Tu tens que ter... Sim, mas eu não concordo. Sim, é o que eu estou dizendo. Há um caminho longo que és escolhido na educação. Não te falam nunca de... Sei lá, é sempre muito... Como é que eu ia dizer? Nunca há consciência de quem realmente produz, não é? Não há daquele trabalhador o que é que representa, qual é o valor criado. É sempre... Pá... Eu te falo isto porque eu... Décimo primeiro e décimo segundo. Para a frente não entrei do outro lado, mas... É sempre uma visão muito corporativa, de empresas, uma visão megalómana de muitos números. E de crescimento infinito. Sim, precisamente. A visão, a visão. Produção, produção, produção. E depois nunca há o... Nunca vais à raiz de... Pá, mas calma. Qual é o... O que é que uma pessoa tem que trabalhar para se produzir aquilo que está hoje? E nós? Pá... Há pouco tempo estava a ler, sei lá... O Lenin tem um livro muito pequenino, 70 páginas, que resumam as ideias básicas do Marx. É perceber que trabalho é que uma pessoa tem que fazer para produzir aquilo que é necessário e qual é aquilo que sobra, que essa parte é o lucro que vai nunca para o trabalhador, vai para a empresa. Claro. E como é que parte desse lucro é que é alocado para a compra de novos materiais de produção e que parte é que vai para ele e que nunca é redistribuído. E é isso que... Pronto. Essas ideias de explorar para aí dentro... Sim, mas é... Claro. A questão é que é muito fácil. e para muita gente o dinheiro é tentador. E há mesmo... Há esta questão hipnotizante das pessoas se identificarem. Muitas pessoas se identificarem em ter roupa nova todos os dias, em ter sempre... Em todos os anos comemorar um telemóvel novo... Mas eu não o julgo. Eu... Porque isso é... Certo. E faz parte. Mas... Estou a dizer que é usado esse... Por quem lidera as empresas, por quem lidera os governos de direito e capitalistas, etc. É um hipnotismo que é fácil. É outra vez a questão da cenoura à frente do burro, etc. Mas há mesmo esta deriva completamente capitalista da ideia do crescimento infinito, ainda por cima, num planeta de russos finitos. Pobres, certo. Porque nós sabemos, para haver bilionários, há mais de 50% da população mundial que é pobre. Não é? Para haver os preços de alimentação que há, é preciso haver a destruição de toneladas de comida boa todos os anos. A criação dos preços é artificial. A inflação é uma invenção, não é? Uma cena que alguém decide que os preços começam a aumentar de x, a do petróleo porque sim, porque é basicamente porque sim, continuam todos a enriquecer. As pessoas que sempre enriqueceram. Portanto, é esse o problema que depois da receita. Sim, aquela cena da oferta. A distribuição que eu acho está só a agravar-se. E pronto, lá está este meio absurdo de estar confortável e perceberem que os homens é o sistema em que vivem. ou perceber que, ok, vamos ali e ver que há pessoas que não comem um pão com manteiga por dia e perceber que isto não pode continuar. E enquanto... Como é que dizia o gajo? Toma Sankar, um líder revolucionário socialista, e, pá, enquanto os puderem abrir champanhe, outros não podem beber água várias vezes ao dia. O que é que nós podemos fazer do ponto de vista individual ou coletivo? Para tentar... Para coletivo, obviamente que muito, por isso é que existem os partidos que conseguem agravar massas e o objetivo é agravar mais para convergirem nas ideias. Mas do ponto de vista individual é, acima de tudo, buscar conhecimento, partilhá-lo. É impossível não participar no sistema, lá estar aquela conversa do iPhone. Mas acima de tudo é isso, é buscar conhecimento, votar nos partidos que tentam diminuir este tipo de desigualdades e pouco mais a fazer, que já é muito do ponto de vista individual se pode fazer. Claro que, obviamente, tens de fazer reciclagem, deves, evitar usar o carro mais possível. Sim, claro, é isso. Há as coisas pequenininhas que eu acho que devemos sempre tentar fazer. Mas não vai ser com este micro... Claro, mas mesmo do próprio sistema, há esta culpabilização do indivíduo para nos fazerem mesmo acreditar que, se nós cada um reciclar as garrafas de vidro e o plástico, então não temos que taxar massivamente e até mudar os bilinários, a indústria polífera e não sei o quê. Claro, a viagem para Portugal polui. Há um sistema mesmo que tem que ser mudado e o planeta não vai sobreviver muito mais no sistema capitalista, isso é mais do que óbvio. Mas eu me parecia muito mais... Isto nem devia ser uma questão fraturante, não é? Isto devia ser, tipo, isto é lógico, mal. Tipo, estamos há 50 anos e a temperatura subiu em média de 3 graus, 4 graus. Quem tem muito poder para mudar as coisas assim rapidamente, vive bem assim. O que nos resta é nós juntarmos todos e termos mais poder do que essas pessoas. Como? Não sei. Ou então, levámos a... Guilhotinas? Para as bilinárias... Não, não, não. Levámos a, sei lá, suicídio coletivo. Acabou-se. Mal. Bem, mais uma nota positiva, Sr. Francis. Suicídio... Não há mais filhos, mal. O último jantar, todos. Depois acabou-se. Achas que era assim? Pai, gostava. Achava poeta. Fazíamos uma festa, tipo, a última noite no mundo. Pai, acho incrível. Como é que imaginavas essa festa tudo nulo? Ou não? Não ia haver malta que... Epá, não. Mas era a última noite do mundo. Era a última noite do mundo. Ia estar nulo. Mas ia haver malta muita conservadora. Epá, tenho que ir. Ah, pois. Pessoal, mesmo para mulher... Mas é uma ideia... Fica aqui também notada esta ideia totalmente. Não sei se... Não consigo chamar a ideia vencedora, Francisco. Mas olha, as grandes ideias começaram assim. As ideias não são vencedoras, não é? Nós estamos quase a acabar. Portanto, temos que ir à parte em que tu recomendas livros. E eu recomendo aí. Bem, nesta rúbrica de Marcelo Rebelo de Sousa... Diz aí, o que é que trazes? Pá, trago... Podes mostrar? Para já me lembro. O melhor poema de sempre da história da humanidade. Ah, ok. Que é o poema sujo do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart foi uma pessoa que andou fugida e asilada, sei lá, na Clússia, um poeta brasileiro. Fugiu do regime, obviamente, militar e diretorial brasileiro. Por ser uma pessoa marcadamente esquerda do Partido Comunista Brasileiro. Que escreveu isto em tom de meio de desespero. Porque estava a passar por coisas inacreditáveis. Eu sei por aquilo que ele passou. Porque ele tem outro livro chamado Rabo de Foguete. Rabo de Foguete é o nome para quem anda fugido. E é onde ele conta porque... Episódios que estão... Pá, desde que fugiu do Brasil até que voltou ao Brasil. Conta isso nesse livro. E porque é que se transforma neste poema sujo. Que é das coisas mais bonitas ao nível de poesia que eu já li. Ok. E que recomendo. Muito bem. Boa recomendação. E outra é o livro que eu acabei de ler ontem. O Levantado do Chão. Primeiro porque é o livro que marca a rotura da escrita de Sara Marco. Ele a percebe só na página 30 de quando esteve a escrever. Tem que mudar a forma de escrever para ser um... Ele queria que a escrita dele passasse a ser uma continuação. É sempre uma coisa... É uma fluidez. É uma continuidade, não é? Como se as pessoas estivessem mesmo a falar e não... Ponto final, parágrafo, travessão. E pronto. Depois, basicamente, porque é a luta de quem não tem nada contra quem tem... Os trabalhadores, sim. Sim. Nos latifúndios. Trabalho aqui em Lavre. Trabalho aqui em Lavre. São histórias verídicas, embora... É uma história verídica, embora... Com repressão... Eu também li há pouco tempo. Ah, ok. Não sei o que tinha visto. Repressão policial... Sim. Para as espectaculares... Consegue-se perceber também porque é que os sistemas policiais existem, para que servem, para que é que foram criados. Para controlar quem... Sim, exatamente. Em favor de quem. E depois dá uma jornada... Dá-me aqui ideias que eu não sabia, porque é do 1º de Maio, como é que surgiu, como é que não surgiu. Aquilo que se reivindicava. E lá está. Puxa-me para ler mais... Porque gosto. Gosto das ideias. Estou empático com pessoas que hoje... E já fizeste coisas com a Fundação de Saramago. Já, já. A Pilar não fez a tua... Fez o prefácio. O prefácio do teu livro. E dedicou-se bastante. Foi uma coisa que eu gostei. Não é normal. É uma honra, não é? Sim, mas a dedicação que ela pôs a escrever-lo não estava à espera. Eu percebi que morei sempre 5 ou 6 escadas ao lado da mesma rua. Percebi-lhe há pouco tempo. Muito bem. Então eu trago este para recomendar. Também. Que é o White Fragility. O viste falar? Já falaste nisto. Já deve ter falado, sim. Da Robin e de Angelo. Porquê? Porque isso é escrito... Nós falamos aqui um pouco de racismo e nós somos... Nós tentamos ser pelo menos dois brancos em desconstrução do nosso racismo estrutural e individual. E isso é escrito pelo Robin, que é branca também. precisamente sobre, por um lado, o privilégio branco e, por outro lado, a fragilidade branca, que é a dificuldade em que parece que nós temos em identificar o nosso próprio racismo e, no caso de Portugal, lidar com o seu passado ex-colinial, com o seu presente racista, etc. E é um livro que nos faz tentar andar um bocadinho para a frente e que aconselho também. Mas, olha, já se nota que os Estados Unidos são muito mais abertos à defesa. Porque isto foi o meu maior time de Barcelona. Penso que muita gente leu isto e aplicou... Está certo, não está bem. Está muito menos racista no Estados Unidos. Muito menos. Por causa disto? Está a correr muito bem... No Estados Unidos está a correr muito bem direitos das pessoas racializadas, direitos das pessoas negras, das pessoas, das mulheres... Land of the Free... Não achas que é a melhor democracia do mundo, dos Estados Unidos? Do longe. Ah, sim. Aliás, se os Estados Unidos se há uma guerra com todos os países do mundo... Como é que eu liso? O quê? Eu lhe aprendo. Ganhavam. Não, mas há tipo os Estados Unidos, Qatar, são grandes sítios que se preservam muito os direitos humanos. Para acabar, e antes de ir aos agradecimentos, faço a pergunta da praxe aqui. O que é que dizem os Estados Unidos? É quase. Ah! Só que como apresentador em condições. Que é... Como é que vamos desta para melhor? No sentido... Não como tu queres, que já disseste muitas vezes sucessivo coletivo e não sei o quê. Mas como é que o mundo pode ir para um sítio melhor sem morrermos de todos? Quando desaparecermos? Não, é a tua resposta final. É sem humanidade, é isso? Quando acabar esta praga... Se chama... Se chama... Se chama... Pessoas. Pá, olha... Obrigado pelo teu otimismo. Pá, desculpa. É essa. Sempre aqui. Sempre aqui. Rapaz, ainda bem que trouxeste esta dose de nihilismo e de autodestruição. Sempre aqui. Sempre precisar. É uma pessoa positiva. Eu gostei muito que... Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui realmente. Mas olha, obrigado. Acho que é muito vigente esta conversa. Para isso? Acho que são importantes umas reflexões mais negras sobre a humanidade e o planeta. É o quê? Gostei muito de falar contigo. Obrigado, como sempre, à UQ, pelo nosso apoio. Obrigado, nosso apoio não, por nos apoiar. Obrigado a esta equipa. Ficam aqui as recomendações dos livros do Francisco. que podem ir ao site da UQ. Há também coisas em e-books e audiobooks e várias versões de livros e autores, etc. Por lá está. É importante. Ajuda. Não é obrigatório lermos, mas ajuda bastante a nossa construção. Enquanto pessoas e eventualmente influenciar com o mundo. Ou seja, um bocadinho menos merda. Às tantas. Portanto, voltamos para a semana. Tchau, 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 tchau.